Já pensou deixar sua casa renovada em poucos dias, sem sujeira, sem quebra-quebra, rapidinho? É possível aqui na Top Lonas com os adesivos, tanto de parede quanto pra chão, fácil de instalar, pode molhar, facinho de limpar e olha, tantas opções lindas pra deixar sua casa muito bonita pras festas de final de ano. Esses que vocês estão vendo, eles imitam, olha só que legal, linho, tem até uma textura igualzinho de linho, gente, é lindo demais, tem várias opções de cores que com certeza vão combinar aí com a decoração da sua casa. E um pouquinho mais pra baixo, você vai ver uma outra opção que eu particularmente acho lindo demais. O nome desse papel chama Cubo 3D, ele imita pedra, gente, é muito parecido com pedra e na verdade é só um adesivo, que é facinho de instalar, é prático, sem sujeira, rapidinho. Você pode limpar com uma buchinha, pode colocar até no chão, no teto, envelopar móveis, envelopar geladeira, é muito legal. Você pode renovar toda a sua casa rapidinho, com preço baixo e todo o material que você precisa, você encontra aqui também, como por exemplo, estiletes, espátulas, raspadores, réguas e tem também aquela régua com proteção pra não prejudicar a lona ou papel, luvas, acessórios pra insufilme, feltro pra espátulas e muito mais. Nós estamos na loja em Limeira, na Avenida Laranjeiras, 925, na Vila Santa Cruz. Olha, renovar sua casa toda é possível aqui na Top Lonas.